Olá, eu sou a Grace, mãe da Manuela, é uma bebê de um ano e três meses. E desde a introdução alimentar com seis meses, ela ingere uma quantidade muito pequena de água por dia. A Manuela ainda está no aleitamento materno, então a minha dúvida é se um bebê na idade dela tem uma quantidade por dia necessária de água. Oi, Grace. Eu entendo bem a sua preocupação com a Manuela, realmente manter o filho da gente bem hidratado tem que ser uma preocupação. Mas, na verdade, quando a criança se alimenta por via oral, a gente não precisa ficar muito preocupado, porque ela vai te solicitar e, geralmente, quando ela vai beber o líquido que você está oferecendo, assim que sacia a sede dela, ela vai parar. Como ela está sendo amamentada ainda, o leite materno é rico em água. Então, muito provavelmente, esse pode ser um fator de explicar por que a Manuela não ingere grandes volumes de água nos intervalos. Outra questão importante da gente considerar é que, para estimar exatamente o volume que a criança precisa receber, que a gente tem que considerar a temperatura do local, tem que considerar a atividade da criança, né? Então, se é um dia que a criança está brincando muito ao ar livre, está sol, está calor, é diferente de um dia de frio, de chuva, que ela está restrita dentro de casa, assistindo televisão. E você pode se basear em outros sinais que também vão te ajudar a saber se a Manuela está bem hidratada. Um é observar a urina dela. Quando ela estiver com a urina bem escura, amarelada, com cheiro mais forte, ela possivelmente ingeriu pouca água. Quando ela estiver com a urina bem clara, abundante, bem diluidinha, a gente pode dizer que ela está bem hidratada. Está até hidratada um pouquinho demais, mas não tem problema porque está eliminando o excesso na urina. Observar a boca dela para ver se a saliva está fluida, os lábios estão úmidos, a linguinha está úmida. E observar também as lágrimas lá no momento do choro. São todos esses sinais que dizem para a gente que a criança está bem hidratada. E aí assim você não precisa ficar se preocupando com o volume correto. Vai variar muito de acordo com o tamanho da criança, a temperatura e a atividade, como eu já te falei. E aí 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 E aí